Bem-vindo ao vídeo introdutório da Datasite. Neste vídeo contaremos mais sobre quem somos, o valor que oferecemos, nossa comunidade de membros e nossos serviços. Datasite é uma organização global que trabalha com mais de 2 mil repositórios em todo o mundo para fornecer pids, especificamente 2, para todos os resultados de pesquisa em repositórios. Somos uma organização sem fins lucrativos que trabalha com uma variedade de partes interessadas. Nossa visão é conectar pesquisas por meio de pids, identificando assim o conhecimento. Agregamos valor aos nossos membros de várias formas. Por exemplo, DOIs tornam os dados detectáveis. Este é um dos motivos mais importantes para os membros ingressarem no Datasite. Todos os metadados estão disponíveis sob uma licença CC0 e colectados por diferentes organizações. Isso garante que suas saídas possam ser encontradas em várias plataformas. Em segundo lugar, o registro dos DOIs facilita o rastreamento das práticas recomendadas, como tornar os dados FAIR. Também é um processo muito rápido, porque os membros podem registrar um DOI e metadados em menos de um minuto. Terceiro, é importante que as instituições de pesquisa monitorem suas pesquisas e saibam onde os seus resultados estão disponíveis e se eles estão sendo reutilizados. Os DOIs permitam que o registramento e o Datasite forneçam um painel que exibe as informações da sua instituição, facilitando os relatórios. Agora, vamos falar sobre a nossa comunidade. A nossa comunidade continua crescendo, mas agora trabalhamos com 238 membros em 44 países. Esses membros representam mais de 600 organizações de pesquisa, com mais de 2 mil repositórios, que registram mais de 20 milhões de DOIs. O Datasite reconhece dois tipos de membresia, membresia direta e membresia de consórcio. O membro direto registra dois para produtos que pertenecem à sua própria organização. Eles podem ser armazenados em vários repositórios internos. Um consórcio fornece dois para 5 ou mais organizações, geralmente dentro de um país disciplinar. Essas organizações trabalham com seus próprios repositórios e obtêm seus próprios profícios. Você pode encontrar mais informação sobre a membresia da Datasite no nosso site web. Agora, sobre os nossos serviços. Como o nome de Datasite indica, Datasite foi fundado para fornecer dois para conjuntos de dados. Mas nosso esquema de metadados evolui ao longo do tempo, para acomodar uma variedade de resultados de pesquisa. Os DOIs de Datasite são usados para conjuntos de dados, fluxos de trabalho associados, software e imagens, mas também por uma variedade de literaturas inter, como testes, preimpressão e padrões. Como membro da Datasite, você tem diferentes opções quando se trata de registrar DOIs. Fornecemos várias APIs, sendo o API REST a principal API com a qual você pode se integrar para automizar o registro DOI. Também fornecemos uma interface manual na qual você pode fazer o login e registrar os DOIs manualmente. Além disso, trabalhamos com uma variedade de provedores de serviços, como o DispSpace e Dataverse, que fornecem plataformas onde você pode registrar DOIs usando a sua própria membresia de Datasite. Aqui você pode ver nossa interface manual, Datasite Fábrica. Como membro, você pode se conectar à fábrica para criar e atualizar DOIs usando um formulário. Você também pode encontrar estatísticas sobre as atividades DOI, informações sobre se os seus DOIs ainda estão sendo resolvidos e você pode manter a sua informação de membro atualizada. Uma parte muito importante do registro DOI é registrar os metadados anexados. DERA-SAI tem um esquema de metadados desenvolvido pela comunidade com propriedades obrigatórias, recomendadas e opcionais. E um importante a destacar é o campo Identificador Relacionado, que permite conectar sua pesquisa com artigos publicados, dados subjacentes e software. Por meio dos metadados, você também pode fornecer um ID Orchid para conectar a saída aos pesquisadores e um ID Roar para conectar a saída às suas instituições. Adicionar metadados ricos torna a sua saída mais visível. Além dos serviços externos que disponibilizam os metadados de DataSite, também fornecemos nossa própria interface de pesquisa, chamada DataSite Commons. A DataSite Commons mostra informações sobre os resultados, os perfis dos pesquisadores e o painel de controle das instituições, tudo baseado em identificadores persistentes. Aqui estão as conexões entre diferentes entidades de pesquisa, bem como informações sobre reutilização, como visualizações, downloads e citações. Se desejar mais informações após este vídeo introdutório, sinta-se à vontade de nos contatar. Pode nos enviar um e-mail para info.datasite.org ou conectar-se connosco por meio de qualquer um dos canais que vê no slide. Estamos esperando por você. Obrigado.